E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, eu estou com uma dica aqui para vocês que curtem o i3wm, que é uma dúvida que muita gente tem, e eu mesmo já conhecia esse processo, mas nunca tive paciência para parar e entender direitinho como ele funciona, até precisar dele recentemente para customizar alguns layouts, ou melhor, para padronizar alguns layouts que eu preciso aqui, eventualmente, para realizar o meu trabalho. E está chovendo bastante, esse vídeo vai ter um ruído de fundo um pouco alto, mas não faz mal, a gente grava mesmo assim, porque a ideia aqui é mostrar para vocês como que vocês podem salvar e carregar um layout aqui no i3wm. Para começar, eu criei aqui no Espaço de Trabalho 2, um layout onde eu tenho o Gini aberto à esquerda, o Firefox à direita, com parte do painel, e a parte inferior do painel, um terminal. E eu quero salvar esse layout de forma que, ou através de um atalho, ou colocando lá na inicialização automática, no finalzinho lá da minha configuração, eu tenha uma forma de restaurar exatamente esses programas nessas posições, com cada um dos painéis nessa posição. Painéis não, na verdade é melhor falar de quadros, com cada um desses quadros, já com essas dimensões. Está certo? Bom, para fazer isso, o i3wm já tem um comando para a gente, que é o i3save3. Chamando esse comando e passando o nome da área de trabalho que a gente quer salvar, que tenha o esquema que a gente queira salvar, deixa eu fazer sem essa última parte, ele exibe para a gente uma estrutura de JSON, no formato JSON, que corresponde ao layout do espaço de trabalho escolhido. Então, o que a gente precisa é passar isso, em vez de passar aqui para o terminal, que é uma coisa inútil, é passar isso, deixa eu limpar, para um arquivo, e esse arquivo vai ser o arquivo meuLayout.json. Isso aqui pode ser qualquer nome, eu chamei de meuLayout.json. Tenho pelo menos três arquivos desses salvos aqui no meu sistema. Então, vamos salvar esse arquivo JSON e vamos editar. Então, nano, meuLayout.json. Repara que o arquivo é criado e traz comentados aqui os programas que estavam abertos no espaço de trabalho 2. Então, repara que nessa parte eu tenho o Gini, a classe da janela Gini, a instância da janela Gini e o título da janela do Gini. Repara então que é isso daqui que eu tenho à direita. Muito bem. E a mesma coisa ele fez para o Firefox e para o terminal. O que a gente precisa fazer para que esse layout seja útil é remover essas barrinhas, que são os comentários. Então, eu preciso descomentar essas linhas. Na verdade, eu não preciso fazer referência necessariamente a todos esses atributos da janela. A classe, a instância, o título. Inclusive, há outros atributos que poderiam ser utilizados aqui. Para esse tipo de finalidade, normalmente a gente só precisa de classe e instância. Talvez apenas classe, dependendo do tipo de programa que você está abrindo. O cuidado que você tem que ter, porém, é que a última linha que entra entre essas duas chaves não pode ter vírgula. As anteriores têm que ter vírgula obrigatoriamente e a última não pode ter vírgula. E só lembrando, eu peguei esses dois nomes aqui de classe e instância porque o próprio I3 salvou isso aqui para mim. Repara que isso está dentro de uma chave chamada Swallows, que é engole em inglês. Isso significa que, deixa eu voltar lá, com a recriação do layout, esse espaço onde atualmente está o Dini, não vai ter nada e no momento em que eu abrir uma janela do Dini, ela será engolida por esse espaço no layout. Entendeu? Então é por isso que está ali na chave Swallows, e é onde a gente informa o que será carregado em determinado elemento do layout. Ok? Mas não é só o Dini que nós temos aqui, nós temos em outra divisão, em outro frame, nós temos o Firefox. E também não precisamos de tantas informações, o título e o papel da janela não importam para a gente nesse exemplo. Mas servem para você, eventualmente, especificar um pouco melhor o que você quer que seja carregado naquele painel, naquele quadro do layout. Então, repare que eu deixei apenas classe instância, tomei o cuidado de remover a vírgula aqui da última linha. Muito bem. E vamos lá na última chave Swallows, que recebe o terminal. E nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos deixar só as duas primeiras linhas. Vamos eliminar essas duas. Vamos tirar a vírgula do final da última linha. E vamos tirar o comentário também aqui antes do traço, né? Porque isso aqui foi inserido pelo próprio programa lá do i3 Save, layout saving, se eu não me engano. Agora eu já esqueci até do nome do comando. Se eu não anoto essas coisas, eu me esqueço mesmo. Mas, enfim, agora a nossa estrutura aqui, JSON, correspondendo ao layout que eu quero salvar, já está pronta. Essa linha aqui só faz sentido se você utilizar o VIN, o VI, mas nós não vamos utilizar. Nós vamos utilizar esse arquivo pelo próprio i3, para fazer o carregamento. Então, não há necessidade daquela linha. Então, vamos salvar, sair, i3 Save Tree. Esse era o nome que eu não estava lembrando. Bom, para carregar esse layout, basta a gente chamar um outro comando do i3, que é o i3-msg, message, né? Onde a gente, entre aspas, especifica uma série de comandos da forma como eles seriam executados lá pelo arquivo de configuração, através do arquivo de configuração do próprio i3. Então, é uma forma da gente executar comandos. Por exemplo, o comando workspace e um número qualquer, que aqui no nosso caso será 3, é um comando que a gente executaria lá na configuração, ou incluiria na configuração, para causar uma mudança de área de trabalho. Então, workspace 3, se eu fizer apenas isso, repara que eu mudei para o espaço de trabalho 3. Mas a gente não quer só mudar para um espaço de trabalho. Eu quero mudar para um determinado espaço de trabalho e ali fazer a carga desse layout, né? E a gente faz isso com um outro comando que se chama append underline layout e passa o nome do arquivo. O nome do arquivo é meu layout.json Então, em dois movimentos aqui, através do comando i3 message, nós vamos alterar o espaço de trabalho para o espaço de trabalho 3 e vamos carregar essa configuração de layout lá no espaço de trabalho 3. Então, teclando o enter, está aqui. Repara que fica aqui com os relógios no meio, né? E os espaços de trabalho já estão nas medidas que estavam anteriormente. Agora, se eu abrir aqui o Dini, por exemplo, como eu falei para vocês, ele é engolido pelo espaço de trabalho aqui da esquerda. Se eu abrir um terminal, ele vai ser engolido por esse outro quadro aqui abaixo. E se eu abrir o navegador, ele é carregado aqui no espaço que estava livre ainda, né? Então, essa é a forma da gente salvar e restaurar um layout para uso posterior. Então, só para vocês terem uma ideia de aplicação, eu vou aqui para o espaço de trabalho 4 e eu criei alguns atalhos para chamar justamente esse comando appendLayout apontando para um arquivo de layout JSON que eu já deixei predeterminado. Então, eu tenho alguns aqui. Por exemplo, se eu fizer superT, olha só, eu já carrego os 4 espaços para receber 4 terminais e para que isso aconteça, eu faço aquele mesmo comando que vocês viram ali na área de trabalho 1, esse daqui, né? Só que eu não especifico o espaço de trabalho. Eu faço appendLayout tal, 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 ponto e vírgula, aí eu chamo o executável do terminal, ou então ali no caso do espaço de trabalho que a gente usou de exemplo, eu poderia fazer aqui direto, ó, gini, ponto e vírgula, firefox, ponto e vírgula, xfce4, terminal. Vamos fazer isso, aliás, eu vou precisar do espaço de trabalho, né? Então, vamos fazendo isso no espaço de trabalho 5, workspace 5, tá? Teclando enter aqui, olha ali, ele carregou o layout. Sim, faltou um detalhe aqui, deixa eu repetir, é que aqui a gente tem que utilizar aquele exec, né? Porque a gente está falando de comandos que o i3wm é capaz de interpretar, né? E ele precisa desse exec, e tem o exec always, enfim, né? Mas eu acho que isso aqui já deve ser o suficiente. Ó, já deu. Só que eu executei no lugar errado, né? O espaço de trabalho 5 já estava carregado, Então, vamos descarregar todo mundo, fechando todas as janelas, é simples assim. Mas dessa vez vai, ó, agora sim. Olha lá, automaticamente. Tá vendo? Então, na verdade, dentro do meu arquivo de configuração, eu já criei alguns atalhos, não especificando a área de trabalho, mas apenas o comando append layout, e os programas que eu quero que sejam carregados nesse layout, assim que ele for restaurado. Então, espaço de trabalho 5, aqui funcionou perfeitamente. E eu vou mostrar outros que eu fiz aqui, ó, o super shift t, eu faço três terminais e o dini, e, em homenagem lá ao Cretil, né, vou para o espaço de trabalho 6, eu tenho o super Y, né, que coloca quatro terminais lado a lado, dividindo toda a minha área de trabalho, tá? Que esse aqui é o modelo que o Cretil gosta de trabalhar lá no TMUX dele, né? Mas, enfim, então, essa é a dica que eu queria passar para vocês. Eu só vou complementar aqui, deixa eu dar um CTRL C e complementar, mostrando, né, o meu, a minha configuração, olha onde eu fiz aqui a inclusão dessa, desses layouts, deixa eu reduzir um pouquinho, eu sei que vai ficar difícil de ler, mas vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. Basicamente, eu fiz os atalhos, e repara, aqui, na configuração, eu não coloquei o i3 MSG, óbvio, porque aqui é onde o i3 é capaz de interpretar esses comandos, não lá no terminal, no shell, isso não era possível, tá? Aí eu coloquei o caminho até os três layouts que eu tenho salvos aqui, e o que eu quero que ele execute, xfc é terminal, no caso desse primeiro, esse segundo aqui tem o DIN em algum lugar, e o último que tem o DIN, tá vendo? O resto é só terminal, porque eu uso muito terminal, então, para mim, vale muito a pena salvar esse tipo de layout, tá certo? Aí, toda vez que eu aperto esses atalhos, como comentei, super shift t, super t, ou então super y, em um determinado espaço de trabalho, não mais aqui, espaço de trabalho 3, até porque eu quero abrir isso em qualquer espaço de trabalho, então não faz sentido ficar especificando, ou mandando o i3 mudar de área de trabalho, antes de aplicar o layout, eu vou para a área de trabalho, aperto uma sequência de teclas, e já tem o layout prontinho para começar a trabalhar, tá certo? Não é nada muito complicado, é uma questão de você fazer uma vez e acertar, aí depois você não vai querer fazer outra coisa, você vai criar um monte de atalho só para ter alguns layouts prontos aí no seu i3wm, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, e a gente vai se falando, um grande abraço!